Escanteio para a Bélgica, pelo lado esquerdo do campo, o Tobarista é sachado e para fazer a cobrança, todo o time belta no campo, ele vai bater de perto, na direita, na ponta, esquerda, pé trocado, perigo aumenta, o Brasil volta todinho para o campo de defesa, o Fellaini vai lá para a área, Lukaku pediu, vai lá, bate, e gol! Fernandinho contra, gol da Bélgica, Escanteio batido, fechado na boca do gol, Fernandinho subiu e cabeceou para trás, botando no fundo do mundo do Brasil, na marca de 13 minutos, primeiro tempo do jogo, Fernandinho contra, Bélgica 1, Brasil 0, Lukaku Reco, ali domina, em velocidade, vai partir pelo lado esquerdo do campo, passou o número 2, que grande velocidade, virou na direita, bom passe, chegou, bateu, é gol! De Bruyne, gol da Bélgica! De Bruyne, cabeça 7, num contra-ataque rápido, a defesa brasileira estava, um buraco, ó, um buraco! Quem disse que o Marcelo é o melhor lateral do mundo? Não sabe marcar, a Bélgica deita e rola por aquele lado, chegou o De Bruyne, arrancou e bateu de longe! O goleiro de seleção não pode tomar um gol dessa distância, na marca de 31 minutos, essa etapa, primeira de jogo, De Bruyne, De Bruyne, cabeça 7, Bélgica 2, Brasil 0, o avião está na pista! Fernandinho, topou pelo lado da esquerda do campo, até o jogo, para a chegada de Felipe Godinho, levantou, subiu, tocou, é gol! É gol de Renato Augusto! Gol! Gol do Brasil! É Brasil! É lá com o Augusto, camisa 8, num ataque! A bola foi levantada e cabeceou livre, cabeceou colocando no canto esquerdo, sem chance para a curto A, na marca de 30 minutos, segundo tempo do jogo, ainda tem tempo! O Brasil desconta com Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto, camisa 8, Bélgica 2, Brasil 1!